Olá meus amores, salve, 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 sejam todos bem-vindos ao adoradores do Tarou Maria Navalha, gratidão, meu nome é Regiane, sejam todos, todos bem-vindos no fundo do meu coração, axé meus amores, gratidão, 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 chegou aqui, aproveita, vem conhecer o canal, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal e um agradecimento a nossa espiritualidade. Vamos lá meus amores, vamos saber o que que aconteceu, eu tô olhando aqui que eu quero saber onde tá os dados, o que que aconteceu no final de semana do Ser a Ser de Cruz de vocês com o Zé Bochinha e a Ratazana Piolenta, vamos lá saber, gratidão, gratidão, axé, agora já peguei os dados, vamos lá. 4, 5, tá certo, vamos lá meus amores, gratidão, 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 amores, vão escolhendo os montinhos de vocês, primeiro montinho com o gatinho prata, tá, com a pombogíria, sete saias, e o segundo montinho com o buda dourado com a cigana sulamita. Então meus amores, escolha os montinhos de vocês, vocês podem assistir os dois montinhos, tá, que pode vir recado nos dois montinhos pra vocês, é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com vocês neste momento, o que não ressoar solta pro universo, tá, e ainda continua uma pergunta 15 reais, eu falei pra vocês que eu ia deixar, né, por tempo indeterminado, né, meus amores, então quem quer fazer pergunta ainda por 15 reais, tá, pode fazer, tá, que eu deixei, tá, ainda vou deixar essa semana, então vocês aproveitam, tá bom, meus amores, senão depois vai voltar o normal, tá, gratidão, 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 vou deixar o número do meu whatsapp no tema do vídeo, é só vocês me ligarem, me chamarem, tá, pra fazer a pergunta, tá, 15 reais, gratidão, op-tchá, vamos lá, começar com o gatinho prata, com a cigana sete saias, eita, 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 peço licença agora o anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos, deixa eu me arrumar aqui nessa cadeira, peço licença também as minhas meninas, Maria Navale, Maria Rosa, e todas as entidades que estiverem aqui, toda a egrégora cigana, fale o nome do ser a ser de cruz de vocês, traga ele pra cá, fale o nome da rival ou do rival, traga o nome deles pra cá, e vamos saber o que que aconteceu esse final de semana com o casalzinho lá, hein, eita, lelê, op-tchá, gratidão, 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 eita, vocês têm certeza? Porque, meus amores, olha, aqui pode ser, como é que eu posso falar pra vocês? A pessoa se dividir entre a Ratazana Piolenta e o Zé Bostinha e se dividir em vocês, ou ao contrário, ou a Ratazana Piolenta lá tem alguém e se dividiu esse final de semana entre os dois, entre o ser a ser de cruz de vocês e a outra pessoa, tá? Porque tem duas pessoas aqui, tem uma divisão aqui, não vou nem falar que pode ser vocês, né, meus amores, também, né? Ó, a Lua e o Sol e o Cão. Aí não adianta eu chegar e falar assim, ah, um amigo, uma amiga. Amigo, amiga? Nesse estado emocional abalado, amiga, amiga, por quê? Por que então tá com esse estado emocional abalado? Às vezes fica alegre, às vezes fica triste. Ixi, e aí? O que que tá acontecendo? Então esse final de semana aqui teve alguma coisa que abalou ou eles lá, né? Vamos lá saber. Abalou o rival e o ser a ser de cruz de vocês. Trago o ser a ser de cruz de vocês aqui e vamos tirar uma energia pra ele ou pra ela. Nossa, hoje aconteceu tudo pra mim não sentar aqui na mesa e não jogar pra vocês. Eita, lelê, viu? Traga, tem dias que é assim, meus amores. Traga a ratazana piolenta e os rebochinhos aqui. Vamos tirar a energia dela ou dele. Sabe aquele dia que tá difícil até pra você sair da cama? Os problemas já acontecem vindo pelo celular, sabe? Já estão, elas até confirmam. Já vão parar? E os cachorros já saem com o filme. É aquele negócio, já sai da cama já com problema no celular. Eu falo, ô meu Deus do céu, segunda-feira levanta a cabeça, foco, força e fé, porque olha, os problemas vêm, tá? E olha, e se os problemas vêm, meus amores, é pra gente ser testado na nossa fé, tá? Entreguei tudo na mão da espiritualidade. Ó, fica na tua mão, que eu não quero saber não. Fica na tua mão. Olha, parece uma brincadeira, viu? Então, eu falo. Energia dele. Vamos cortar que eu já... Energia dela. Nossa, aqui foi duas vezes, né? Energia do casal. Aí eu falei, nossa, hoje tá bem difícil a situação. Começou a semana bem. Eita, Lele. Ó, tá com voz de criança aqui, meus amores, mas eu moro do lado da escolinha, tá? Então, é o horário de saída da escolinha, então vocês imaginam, tá? Tá com barulho aqui externo, tá bom? Vamos lá. Olha. O louco. Olha o ser, a ser de cruz de vocês, ó. Duas vezes. Olha aqui. Aquela pessoa que se joga, que não tá nem aí. Uma pessoa, meus amores, imatura, uma pessoa irresponsável, tá? E ele, o que eu tô vendo aqui, ó, a consciência e o momento da colheita. Meus amores, isso aqui é triângulo, né? Olha aqui, ó, triângulo, quarteto, porque ele teve que se dividir, o ser a ser de cruz, teve que se dividir entre rival, entre você, pode ter uma outra pessoa, tá? Querendo colher alguma coisa aqui, tá? Eita, lelê. Por isso que deu, tá dando uma confusão lá, tá? Vamos ver a energia, olha. A energia da rival. Rebelde e triste, ó. Na rebeldinha e na tristeza, alguma coisa tá acontecendo. Indo com a correnteza e o florescimento. Sabe quando o ser de cruz chega em casa, tá com aquele sorriso, daqui a pouco fecha a cara? Aí ela olha assim pra ele, ele tá com a cara fechada, tá com os pensamentos longe. Ai, eu vou ali comprar cigarro. Demora três horas pra comprar cigarro. Onde você tava? Você demorou três, quatro horas pra buscar um cigarro. Ah, eu tava conversando com os amigos. Tava não, tava com a outra. Tá? E na outra, ah, vou buscar um cigarro. Onde você tava? Tava com, fui comprar cigarro. Tava com a outra. Então aqui pode ser quarteto, tá? Olha a energia do casal. Eu falei, né? Ó, os amantes. Eita, Regiane, que cê é problema, hein? Fala, navalha. Fala, navalha. Fala. A receptividade, a consciência e a preguiça. Olha. Sabe quando a rival, o rival taca aquela pulguinha atrás da orelha. Sabe que tá acontecendo alguma coisa, mas ela... Ah, vou deixar. Até a hora que eu pegar. Tá? Eita, Lele. Vamos lá ver. Esse final de semana foi o ser de cruz de vocês se dividida ainda em três, tá? Com três. Pode ser vocês que estejam no meio, mais a ratazana piolenta. Pode ter mais uma. Pode ser triângulo. Pode ser quarteto. Tá? Gratidão. Então esse final de semana foi assim. Vamos lá? Ó, os pássaros. A montanha. Trazendo os obstáculos, né, meus amores, pra vida dele. A lua. Vocês. Pode ser vocês, tá? Vocês. Não importa se o homem ou se é mulher. O coração. Espiritualidade não tem gênero. A estrela. O encontro. O jardim é encontro. E internet também. Contatos pela internet. A árvore. Teve encontro sim aqui, tá? E a foice. Meus amores. Aqui vai ter um término. Tá? Eu não sei com quem é. Tá? Mas aqui a árvore me traz família. Se a rival tá com ele. Tá lá morando com ele. Então, praticamente quem mora é casado. É família. Moram juntos. Tal. Tá? Alguém vai dar um corte aqui, tá? Alguém pensando, ó. Em dar um corte. Em acabar com tudo isso. Tá? Mas aqui eu não vejo o ser de cruz. Querendo cortar alguma coisa aqui. Eu vejo que rival aqui. Ou a outra. Ou vocês. Querendo cortar aqui alguma coisa. Ó. Vou bloquear. Vou cortar. Não aguento mais. Pode ser vocês? Pode também. Pode ser vocês também, tá? Ó. Acabei de falar. O anel. É isso aí mesmo. Alguém vai querer cortar alguma coisa. Tá? Do jeito que tá, não tá bem. Pode ser vocês falando. Olha, do jeito que tá, não tá bem. Eu vou acabar com isso. Não aguento mais ele indo na casa dela. Não aguento mais ela indo na casa dele. Sabe? Não aguento mais. Não quero mais. E acabou. Ele não se decide com quem quer ficar. Pra mim tá acabado. Tá acabando. Tô com o saco cheio. Tem alguém pensando em terminar aqui. Gratidão. Sobrenome, sobrenome ou apelido do ser a sede cruz de vocês. Meus amores, os nomes não tem problema. É um complemento, tá? O que interessa é o que a espiritualidade tá falando aqui. Tá bom? Então, letrinha D, letrinha M, letrinha K, letrinha H, letrinha X, letrinha L, letrinha G, letrinha B. E letrinha E, tá? Gratidão, gratidão, meus amores. Axé, amo vocês. Ai, meus amores, eu achei minha unha tão bonita, pintada de azul. Filha de manjar, né? Dá vontade de deixar assim, direto. Gratidão. Vamos lá? Segundo montinho agora. Aqui deu problema. Aqui alguém se dividindo e alguém pensando em cortar, tá? Uma situação que tem a corte aqui, a foice. Sabe, tem um velho ditado que diz assim, mais vale um passarinho na mão do que dois voando, né? Mas o ser a sede cruz de vocês aqui quer ser mulher maravilha e super homem, né? Eita, lelê. Vamos lá? Segundo montinho. Então, como foi o final de semana desse casal com a cigana sulamita? Fale o nome dele, fale o nome dela. Traga ele ou ela aqui pra mesa, do ser a sede cruz de vocês. Fale o nome do rival e da rival. Traga energia da rival aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Se você não conhece a rival, só pensa que o ser a sede cruz tá com alguém. Vamos lá? Opa, tchá. Gratidão, gratidão, gratidão. Quem é que tá aqui sofrendo? Tem um corte aqui, tá? Aqui teve uma separação. Aqui teve uma separação. Tem uma pessoa sofrendo, tá? Mas aqui é aquele negócio. Sabe aquele vai e volta, vai e volta? Eles brigam. Um vai pra casa da mãe, um vai pra casa do pai. Ou fica em casa e o outro pega. Vai dormir dentro do carro. Sabe esse negócio? Às vezes fica sem se falar. Ou briga dentro de casa. E um vai dormir na sala, o outro vai dormir na cozinha. Sei lá onde vai dormir no quarto. Vocês estão entendendo a situação aqui? Mas aqui o que eu vejo é o seguinte. Eles brigam, brigam, brigam. Mas eu não vejo separação aqui ainda. Eu só vejo pensamentos. Eu vejo que nessa briga, eles falam um pro outro a mesma coisa. Olha, eu vou embora. Olha, eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Olha, eu vou dormir hoje, amanhã eu tô indo embora. Aí dorme hoje, amanhã eu não vou embora. Nem depois de amanhã, nem depois de amanhã. E depois vem uma outra briga de novo. É um casal que briga muito direto. Ó, é um casal, meus amores, que tem ainda. Ó, alguém tem sentimento, mas sofre. Tá? Mas é um casal que vira e mexe. Tá sempre brigando e sempre voltando. Com o estado emocional deles, é muito desequilibrado. E eles falam que vão embora, que vão embora. Só que não vão embora. Sabe aquele casal que... Os dois parecem que são iguais. Quando a gente brinca, assim... Brinca não, que a gente... Eu trago narcisistas pra vocês. E vocês colocam... Deixa nos comentários aí pra mim. Ah, ele é narcisista, a mulher também é narcisista. Igual a ele? Aqui são iguais. Eles gostam de brigar. E... Cada um vai dormir num lugar. Pode até ter uma traição aqui, mas depois estão sempre voltando. Tá? São dois sem vergonhas aqui pra falar pra vocês. Tá? Agora vamos ver aqui a energia. Esse final de semana eles brigaram. Estão sem conversar. Não se conversaram. Tá? Cada um dormiu num lugar. Quieto, quieta. Tá? Mas estão ainda juntos. Energia do ser a ser de cruz de vocês. Traga aqui pra mesa e vamos saber o que o Oxo fala. Gratidão. Energia da Ratazana Piolenta e Zé Bostinha. Do rival da rival. Energia do casal. Vamos tirar um complemento com o Arcano Maior. Energia dele. Energia dela. E a energia do casal. Vamos ver como é que tá aqui. É aquele negócio, né? Cachorro, safado, sem vergonha. É aqui, né? O negócio. Olha. Totalmente em desequilíbrio e experienciar, ó. Briga. Fica com outros, com outras. E ela faz a mesma coisa. Tem um apego às coisas, ao passado. Tá? E a fonte. Esse apego, não é que eu trago pra vocês sempre e falo assim, ah, mas então ele é apegado a mim? Não. Ele tem apego às coisas que ele tinha, tá? Ou como pode ser vocês, ou pode ser outras pessoas, ou pode ser na parte material, tá? Vamos ver aqui. Aqui, meus amores. Deixa eu explicar bem pra vocês aqui. Aqui, esse apego, como eu trouxe parte material pra vocês, ele pode fazer o que ele quiser com ela, tá? Ele não se separa porque tem alguma coisa material segurando, tá? E ela também. Vamos ver a energia dela, ó. A concessão briga muito, voltando-se para dentro, tá? Ela briga. Mas o que tem aqui, meus amores, a moralidade e a roda da fortuna. Tem coisas materiais aqui, é por isso que eles brigam, voltam, brigam, voltam, brigam, voltam, tá? Ó, os peixes também é dinheiro, tá? E outra, peixes pra mim também é falta de fé, tá? Ó, vamos ver a energia do casal. Ó, o que que eu acabei de falar? Nossa, veio três. Veio três, meus amores. Eles estão acostumados a fazer isso com todo mundo. A política, que é a ingratidão, o experienciar, a traição, vidas passadas e a exaustão. O que que eu falei? Que eles são iguais. E o diabo tem, tem aqui, sim, coisas materiais, pode ter propriedades, pode ter dinheiro, pode ter alguma coisa. Por isso que eles não se separam, tá? Vamos lá, relacionamento. Eles brigaram esse final de semana aqui por causa de dinheiro, tá? Brigaram, podem lá ter espatifado os dois, mas aqui tá um sem falar pro outro, mas eles ainda continuam juntos, tá? Gratidão, sem relacionamento. A foice, eita! O caixão. Terminam e voltam. Foice é o término. E o caixão, o que que é? Sempre que eu falo pra vocês, recomeço. Transformação. A carta, papéis, tá vendo? A raposa, são falsos o com o outro, o desequilíbrio. E eu falei pra vocês, a âncora, tem, tem, pode ter propriedades, dinheiro, alguma coisa que tem, conta conjunta. Agora, os peixes, ó, dinheiro, eles vão e voltam. A garça, sempre procurando novidades, tá? E o livro, sempre um escondendo do outro. Uma traição em cima deles. Sabe quando um trai o outro? É isso aqui. Eu ganho tanto, eu vou falar pra ela que eu ganho menos. Ela ganha tanto, eu vou falar pra ele que eu ganho menos. E vai fazendo pé de meia, tá? E por cima ainda tem a traição. Aqui, esse final de semana, foi briga por dinheiro, tá? Gratidão, axé. Nome e sobrenome, o apelido do ser, a ser de cruz de vocês, tá? E nome também da rival, tá? As nomes são um complemento. Então, o que interessa é o que a espiritualidade fala. O que que eu falei dos narcisistas? A primeira vez eu falei, lembra? Aí, ó. Os dois iguais. Letra W. Letra K. Ai, Jesus. Letra I. Letra M. Letra H. Letra B. Letra Y. Letra E. E letra Z. Beijo, meus amores. Gratidão. Ai, espiritualidade. Amo, amo. Porque eu falo, as cartas viram e falam. Ai, Jesus. Gratidão, meus amores. Gratidão. Caiu de paraquedas aqui, aproveita. Se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação. E deixem um gostei aí pra mim, pro crescimento do nosso canal. E um agradecimento à nossa espiritualidade. Deixem também pedidos pra orações, tá? Pro Arcanjo Miguel. E, meus amores. Amanhã, tá? Eu vou colocar o signos hoje. De sexta. Hoje foi? Acho que foi onde que eu não trouxe nada. Eu trouxe. Bom, já foi Ares, Leleão e Sagitário, tá? Amanhã vai ser o signos de terra. Touro. Virgem e Capricórnio. Tá? Eu vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Gratidão, gratidão. Axé. Aí vocês veem se tá ficando legal assim, tá, meus amores? Porque tem muitos que gostam, que falam assim. Ah, eu quero que coloque todos num dia só. Então, eu vejo um dia que dê pra colocar todos num dia só. Tá bom? Aí vocês comentem aí pra mim como vocês querem. Tá? Porque eu tô fazendo o signos de quinze, quinze dias, tá? Então, eu fiz esse... Vou fazer essa quinzena pra depois fazer as outras quinzenas, tá? De março pra vocês. Tá bom? Beijo, meus amores. Gratidão. Axé. Deixem temas aqui pra mim. E fica aqui comigo que daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês. Axé.